Olha um sorriso aí velho, olha lá o Jany lá, olha lá o Jany, olha lá o Lucas, o Jorge e o André. Aqui sou eu, estamos indo para Ipanema, que bonito, olha o pessoal, como é que é o teu nome? Lauro, olha aí, sorriso Lauro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.